Devido a uma mudança no calendário da Stock Car, a nossa oitava etapa vai acontecer esse domingo aqui em Cascavel. Cascavel, que é terra do Davi Mufato, que eu sei que tá super feliz que vai correr em casa, né Davi? Bom, nem fale, né? Eu tô feliz, tô emocionado, tô muito feliz, muito, muito mesmo. Quarta-feira quando cheguei no autódromo, eu não tinha visto ainda depois de pronto. Quando eu entrei, parei, fiquei olhando, pô, quem viu isso aqui desde o começo, que eu com 41 anos, então convivo com o autódromo desde os seus primórdios, me emocionei muito, fiquei muito feliz e muito contente. E depois, sexta-feira, quinta-feira, todos os pilotos chegando, todo mundo conversando, vamos lá, vamos olhar e indo pra pista, então foi show de bola. E o pessoal aqui de Cascavel é muito fanático por automobilismo, né? Você fez parte disso na sua infância, né? Ah, com certeza, e não só na infância, na adolescência também. Vim muito pra cá com o pai, né? O pai corre há tanto tempo e não podia deixar de estar aqui em treinos, corridas de Fórmula 3, de Fórmula 2 antes, Fórmula 3 depois, com a Truck também. E sem contar quantas vezes comemos algum churrasco bom aqui. A gente vinha pra cá já na sexta-feira, ficava até domingo e, pô, é só coisa boa nesse autódromo, né? É só lembranças boas, boas recordações com os amigos, com a família e muito legal, muito bom. Você tem alguma lembrança especial, já que você falou de lembrança, algum ponto que toca você, assim, que passou aqui? Além de todas as festas e as cervejas que tomamos aqui, inclusive, não podemos esquecer disso, e os porra que foi tomada aqui dentro, com a molecada, a minha primeira experiência com corrida aqui foi no Paranaense de Marcas, então foi a primeira vez que eu fui pra correr mesmo, pra valer. E no primeiro trem da sexta-feira, no meio do trem mais ou menos, esse carro, o carro era um Voyage na época, e nunca esqueço, porque eu comprei do falecido Laércio Justino, lá de Goiânia, que era um carro que ele correu no Brasileiro de Marcas, e comprei dele e a gente veio pra pista, treinei bastante, tudo, tava bem, tava rápido, era novo pra caramba. E no primeiro treino, capotei somente oito vezes no Bacião, dei oito tombos, se vocês olharem lá, lá é a saída do Bacião, lá no fundo. Eu vim parar com o carro pra cada saída em cima do asfalto, eu capotei oito vezes. Ah, como é que você sabe como tocou oito vezes? Eu não consegui contar, né? Mas a galera que vinha atrás de mim, que foi parando, freando pra não me bater, falaram, Davi, foram oito tombos, oito. E por muito pouco não foi filmado, porque tinha o filho de um outro piloto, que tava filmando a gente lá no Bacião, ele virou as costas, desligou a câmera, virou as costas, saiu, ele escutou o barulho, quando ele volta com a câmera, só pega o carro parado já. Então foi uma pena, daria pra ter pego a imagem. Então foi a minha primeira experiência no automobilismo, foi em Cascavel, minha primeira corrida foi em Cascavel, e meu primeiro treino, eu já fui muito bem apresentado ao temido Bacião, o curvão. E pra falar até dele um pouco, eu acho que isso é unânime. Todos os pilotos adoraram, ficaram apaixonados pela pista de Cascavel, ela é muito desafiadora, ela é muito rápida. E o Bacião é o charme, vamos falar assim, mas é um charme picantezinho, assim. E você conhecia a pista, tem uma vantagem? É, o traçado original se manteve, ele foi alargado em toda a pista, de 3 metros a 2 metros, a pista ficou mais rápida ainda. Lógico que tem uma vantagem, não tem nem o que falar, é o que eu falei, que de cara no primeiro treino eu tive problema, não pude entrar no primeiro treino, entrei só quase no final, dei poucas voltas, e ainda tinha que amassar a pastilha e discos e troço. Só que a diferença de você entrar numa pista nova, pra categoria, e quando eu saí do box, que eu vim aqui pro S, que a gente chama esse trecho que é atrás da gente de S, que é logo na saída do box, eu já entrei na pista, eu olhei e falei, não, aqui eu tô em casa, aqui não preciso, posso fechar o olho, o carro, vou fazer as curvas todas sozinhas, sem abrir o olho. E foi bem isso que aconteceu, a primeira volta que eu dei completa, até falei pra equipe no rádio, falou, ó, estou em casa, vamos acelerar agora. Então foi show. Legal, então só pra finalizar, dá um alô pra tua torcida aí, pede pra galera vir te assistir. Galera, como eu sei que a casa vai tá cheia, mas quanto mais gente vir, mais bonito vai ser. Então vamos lá, domingão, vamos arrebentar aqui, vai ser um show. Lembre, tem três categorias, tá, não é só estoque. A V8, 9 e meia, na sequência vem a Mini, visitação aos box, e pra fechar, a Montana, com o Pachem que largando, e vai largar bem com certeza. É isso aí, não preciso falar mais nada, fica ligado que a gente volta com mais informação aqui de Cascavel.